e boa tarde meus seguidores hoje eu vou fazer um vídeo aqui pelo bairro da moca espero que vocês gostem aí de de um like aí no vídeo aí aumentar o meu número de seguidor espero que goste do vídeo aí e faça os comentários aí que acharam do vídeo aí e a gente vai dar um vai fazer um city tour aí pelo bairro da moca vamos o vídeo o vídeo tem uns 20 minutos de duração e a gente vai vamos fazer aí mais um vídeo aí para o nosso canal aí canal de viagem são paulo e brasil obrigado a todos hoje é sábado véspera do dia dos pais cidade tá bastante movimentada eu vou tentar pegar as avenidas que tá com menos trânsito que a gente poder fazer um vídeo legal oi 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 e estamos na radial leste aqui e vamos dar uma volta aqui legal e vamos até o bairro da moca e aqui o viaduto bresser e dar acesso à estação breß no metrô E vamos acessar o viaduto aí para sair lá na do outro lado da radial que é na moca Tchau. Tchau. O bairro do Belém e o bairro do Bressa e da Moca também. Aqui é um viaduto grande, vamos até o final dele, depois voltar pela outra faixa. Isso aqui de frente que você está vendo aí é um grande hospital aí da... É... Da Intermédica. E que está funcionando aí há milhão aí. Um pedacinho aqui está com o trânsito, né? Meio enjoado aí. Mas vamos tentar fugir aqui um pouco aí para amenizar. Gravar com o trânsito não tem graça aí que você perde os vídeos todinho aí. De trânsito aí. Aqui de baixo, aqui é onde nós estamos. Nós estamos em cima da... Da linha do metrô, do trem. Que vai para o Brás. Que vai para a Mogi. Que vai para a Goianase. E toda a região aí da grande São Paulo. E aí Amém. 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 Viaduto aqui também liga o Braz. O Braz está aqui perto. Bairro do Braz. São aqui. Tem uma grande utilidade esse viaduto. Que liga vários bairros aqui também. Estamos no sentido aqui do Braz. Que liga Celso Garcia também. Marginal. Várias avenidas por aqui. Mas o nosso objetivo aqui é... É fazer o... Retornar aqui. Pra esquerda. E vamos até o centro da Moca. Paz de Barro. Rua da Moca. Rua do Oratório. Avenida Oratório. E... Várias outras avenidas aí. Aqui nós já estamos do lado Bress. E... 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 Agora sim. Nada mais livre aqui. Dá pra acelerar um pouco mais. E... 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 Jato. E... 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 Aqui nós já estamos na avenida Paz de Barro Um lugar que eu conheço bastante por aqui E já estamos na moca aqui A gente já saiu do viaduto, né? Fizemos o retorno, já estamos na Paz de Barro Cruzando a Rua dos Trilhos E já estamos aqui, aqui já é bairro da moca Aí a gente vai dar umas voltas aí pelas avenidas Vamos gravar um vídeo aí Que as pessoas que não conhecem aqui Que tem a curiosidade de conhecer Dá um like pra nós aí É de graça, não paga nada, viu? Só dá um like lá pra aumentar nosso número de Seguidor, de visualização Se inscreva no canal aí Mande seus comentários aí O que achou do vídeo O que está achando do vídeo Pode fazer os comentários Fique à vontade A gente estamos aqui pra isso mesmo Se a gente tiver que melhorar A gente melhora um pouco Se tiver que mudar um pouco aí O perfil do vídeo A gente muda Não há nenhum problema A gente faz um vídeo aí Coloca um conteúdo aí na internet aí Com o intuito de agradar A gente sabe que tem muita gente que não Que tem vontade de conhecer esses lugares aqui E através do vídeo ele fica conhecendo A avenida que já passou Ou que vai passar Ou que pretende vir pra cá um dia É tudo isso aqui que a gente quer mostrar Nosso conteúdo é isso aí Não tem nada de errado E não custa nada dar um like lá pra nós lá É de graça, não paga nada E agradeço por mais um vídeo aí Se ser meu amigo Porque eu estou na Paz de Barra aqui É um bairro de tradição italiano Um bairro muito bom Muito antigo também E um bairro próximo do centro O centro da cidade está próximo aqui Aqui é um bairro que tem tudo aqui Um bairro que não deixa nada a desejar É o bairro da Moca É onde nós estamos aqui no momento Essa faixa da esquerda aqui Pra gente O verde aqui nas avenidas Predomina aí Muito legal Aqui próximo Três ou quatro quadras Mais ou menos Fica o clube do Juventus Aqui de São Paulo Um clube muito conhecido Um time muito conhecido também Que A gente não escuta mais Ver falar que está disputando algum campeonato Mas é muito tradicional aqui da Moca Estou falando do Juventus E o clube Que continua em atividade É bem próximo daqui Três ou quatro daqui Já é A rua Juventus Que dá o mesmo nome do clube Conhecimento A rua Juventus Ah Estou falando do clube Comhecer Um Sabadão Véspera do dia dos pais Mas tá movimentado Todo mundo sai pra ir no shopping Pra ir fazer compra O presente dos pais E a gente vamos entrar aqui à esquerda Pegar a avenida Voltando Pra concluir esse vídeo Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Aqui nós já estamos na rua Taquari, que é na Moca também. Que é a rua da faculdade, uma das faculdades aqui da Zona Leste, né? Que é a faculdade de São Judas. Tchau, Deus. Vamos embora aí. Um pouquinho de trânsito aqui na porta da faculdade. Deve tirar alguma coisa aí. Alguma... Um pouquinho. Mais... Um pouquinho... Um pouquinho, mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tudo aqui ainda é o bairro da Moca. Ainda vai seguir em frente aqui. Aqui já não é mais Rua Taquari, aqui já é mais Cavaçu. E da esquina para lá já muda de nome novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Voltamos para a Radial Leste. E o movimento é esse aí que você está vendo aí. Aqui hoje está, por ser sábado, está com pouco, em sentido bairro, está com pouco de trânsito. Mas aqui é 24 horas, sim, no mínimo, é assim, no mínimo, 24 horas por dia de trânsito aqui. Terrível aqui, viu? E aqui é o Shopping da Tua Pé. Fica na Radial Leste, do lado direito, do lado esquerdo é o terminal e do lado do terminal, do lado esquerdo, é o Shopping Boulevard. São dois Shopping na mesma estação de metrô, um de cada lado. Movimento é o que não falta aqui, viu? E aí 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 Estamos chegando na estação Carrão. Estação Carrão, do lado, a Malha Frampa. E aí A estação, ponto de táxi aí, dos colegas. Muito comércio aqui dentro, muita barraquinha de comida, sucro, lanche, tudo que você imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui esse prédio aí com estrutura de ferro Que é a FATEC Uma das FATEC aqui da Zona Leste Vou passar aqui pelo farol aí, pelo viaduto Antônio de Barro Por baixo do viaduto Antônio de Barro e vou encerrar o vídeo Espero que vocês gostem aí do vídeo aí Dê um like aí E faça seus comentários aí Sobre o vídeo, sobre a gravação E espero em breve postar mais vídeo aí pra meus seguidores Que tiver curiosidade de conhecer aqui A nossa cidade aqui Obrigado a todos E vamos encerrar aqui Mais um vídeo aí E um bom final de semana para todos Vou encostar aqui um pouco Pra dar um clique aí E fechar o vídeo aqui E aí E aí Obrigado.